O que está acontecendo? Uma aventura no oeste! Vamos, devolve-me a morte, é sua última oportunidade. Desculpe, amigo, mas os bandidos sempre morrem no final. Por favor, estou com medo. Não me deixe aqui sozinho. Algum dia voltaremos a nos encontrar, Mary. Espere, espere. Caramba, eu gostaria de saber o que é que vai acontecer. Ban, ban, ban! Não me deixe um pouquinho de amigos. Cuidado comigo, seus covardes! Espere, espere! Quem te parou com as cordas? É você! Ban, 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 ban! Está como eu gostaria de estar no oeste e acabar com esses malvados. Pare de falar um pouco. Nesta casa ninguém pode tirar umas fonecas do tegado. Olhe, Gênio, você tem uma mão mágica. Talvez você possa me ajudar. Gênio, tenho uma coisa para falar com você. Já estava esperando. Tenho que ficar de orelha em pé quando você diz que tem alguma coisa para falar comigo. Escute, Gênio, eu queria que... Está feito, Zeca, mas em troca disso você me dá os seus bolinhos de carne do jantar, aceita? Feito, Gênio, mas quero que você me leve agora mesmo para o Velho Oeste. Está bem. Vamos partir imediatamente. Se prepare. Se prepare, Gênio, eu já estou pronto. Falou, Zeca, a breca da brepé de cabra! O que está acontecendo? O que está acontecendo? Olá! O que está acontecendo? O que está acontecendo? Abre a porta! O que está acontecendo? Veja, o que está acontecendo! Ah, está me esperando, como é o seu consciência?